Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai começar aqui trocando uma ideia sobre a Fórmula 1. Ontem a gente teve o Grande Prêmio da Arábia Saudita, a gente trocou algumas ideias durante as nossas lives da Twitch. E eu quero trazer aqui para você, para a gente discutir nos comentários. Eu achei que a corrida ia ser chata ontem, mas a gente teve alguns momentos que deixaram o Grande Prêmio até interessante. Primeiro a gente teve o problema com o Alonso, né? A gente fica, pelo menos eu, fico torcendo para o Alonso ter um ótimo resultado nesse ano, correndo com a Aston Martin. Mas ele me estaciona o carro no colchete totalmente errado. O pior que a equipe dele poderia ter dado ideia. Meu filho, você estacionou tudo errado o carro aí. E já no começo da corrida ele tomou uma punição de 5 segundos para ele pagar no box. Eu achei interessante que ele nem reclamou. Eu acho que como ele posicionou o carro errado, eu não entendo muito bem das regras, mas talvez não tenha como colocar o carro certo, né? Não tenha como dar ré e estacionar o carro novamente. Eu acho que ele já percebeu que ele tinha posicionado errado e ele tomou 5 segundos de punição. Mas se você ver no vídeo de largada, pelo menos eu vi no Twitter, tinha 2 ou 3 carros lá no fundo do grid que estava estacionado errado também. Então a FIA errou aí. E por falar na FIA, ela fez uma confusão danada, principalmente no final da corrida. Para quem gosta de acompanhar a Fórmula 1 no Twitter também, o Grande Prêmio da Arábia Saudita, a maior discussão é a confusão a respeito de uma punição que foi dada ao Fernando Alonso após a cerimônia do pódio. Porque aparentemente ele não tinha cumprido a punição anterior, aquela punição onde ele tinha que ir para o boxe e ninguém poderia tocar no carro. E naquele momento ele tinha perdido o terceiro lugar por causa dessa punição que, se eu não me engano, foi de 10 segundos. Aí depois a FIA voltou atrás, deu o terceiro lugar para o Alonso, depois de um pedido de revisão da Aston Martin. Ou seja, a FIA fazendo aquela confusão danada. Com certeza a Mercedes foi lá, mandou os vídeos para a FIA, porque dá para ver que o mecânico encosta o macaco no carro e aparentemente não pode tocar no carro. Só que a Aston Martin foi lá e fez um pedido de revisão à FIA e ela voltou atrás. Então basicamente o que aconteceu? A Alonso se posiciona mal na largada, toma 5 segundos de punição, na volta 19 ele entra no boxe para trocar o pneu. Ele para o carro, ninguém toca no carro, só que o mecânico da Aston Martin encosta o macaco na traseira do carro e aparentemente não pode tocar no carro de jeito nenhum. Aí dessa forma o Alonso tomou 10 segundos. Só que a Aston Martin recorreu dizendo que não pode tocar no carro para trabalhar. Você pode encostar no carro, mas você não pode fazer nenhum trabalho. E pelo que eu pesquisei, lá no regulamento está dizendo que você não pode fazer nenhum trabalho, mas você pode encostar no carro. Mas a FIA recorreu ainda dizendo que nenhuma parte do carro pode ser tocada. Aí a Aston Martin, ela foi esperta, cara. Ela trouxe 7 vídeos mostrando outras equipes mexendo, encostando no carro, enquanto elas vão tomando essa punição de 5 segundos que você não pode tocar. E nada aconteceu. Aí baseado nesses vídeos, a FIA voltou atrás e cedeu o terceiro lugar para o Alonso. Após toda essa confusão, a FIA afirmou que vai revisar essas regras antes da próxima etapa que vai ser o grande prêmio da Austrália, que vai começar no dia 2 de abril. Então quem tocou no carro tocou, com certeza a partir do 2 de abril ninguém pode encostar mais nada. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa confusão toda. Na minha opinião, isso aí é culpa dos fiscais da Fórmula 1. Com certeza se a Aston Martin não tivesse esses vídeos aí mostrando outras equipes cometendo o mesmo erro, o Fernando Alonso teria perdido o terceiro lugar. Então com certeza a FIA vacilou aí. Vamos falar agora do desempenho da Ferrari no grande prêmio da Arábia Saudita? Os torcedores aí da equipe de Maranello devem estar muito chateados, porque nesse grande prêmio da Arábia Saudita a Ferrari não andou nada, velho. É uma decepção. É outra equipe que a gente gosta muito, mas infelizmente tá terrível. Mesmo tirando o Matia Binotto, parece que o problema não era ele não, hein? Esse final de semana o carro da Ferrari não teve ritmo nenhum. Tava apagada na corrida, velho. E pra variar, a Ferrari foi prejudicada no pitstop novamente, né? Parece eu entrando no pitstop no assento costa com o Petzone. Toda hora é uma punição. Nesse final de semana, o Sainz terminou em P6 e o Lec Lec em P7. Mas pra mim, o que foi pior é os dois carros da Ferrari terminar atrás das Mercedes, que não tá andando nada. Nas sessões de treino, o Carlos Sainz estava até um pouquinho empolgado, esperando o ritmo de corrida melhor. Aí depois, no final de semana, ele fala que temos trabalho a fazer e sabemos que o carro não está onde queremos. Pelo menos ele tá confiante que a equipe pode melhorar o carro e, aparentemente, a equipe da Ferrari sabe qual que é o problema. Só que não dá pra melhorar o carro de imediato. Assim como a Mercedes, aparentemente, sabe qual que é o problema dela, mas ainda não pode mexer no carro. No começo da corrida, o carro da Ferrari tava até forte com os pneus macios. O Leclerc tava bem agressivo, ganhando posições. Depois eles tinham mudado o composto de pneu para o pneu duro. Depois o Safety Car entrou e eles não conseguiram retirar vantagem nenhuma com esses pneus. E mesmo que o Russell e o Hamilton estão na Mercedes e não são carros considerados competitivos, Eu fiquei até impressionado com a posição do Russell e do Hamilton. As Ferraris não conseguiram acompanhar eles, principalmente porque são dois pilotos talentosos, né? Nesse grande prêmio da Arábia Saudita, eu acredito que as condições da pista fez com que a Mercedes tivesse um desempenho melhor. Eu tava reparando a média de volta do Hamilton e do Russell tava bem igual. Não estava mais rápido do que a Ferrari, mas tava conseguindo se manter ali na frente. Quando a Ferrari começou a encostar, já não dava mais tempo. Dá pra ver que o Russell tá bem mais empolgado do que o Hamilton, né? Mas isso é totalmente aceitável, né? Porque o Russell, ele tava na equipe Williams, que era um carro muito lento e tava lá atrás. Era vigésimo. Aí ele vai pra Mercedes, que fica em quarto, quinto lugar, podendo até pegar um pódio. O cara fica mega animado. Agora o Hamilton, que é um cara que ficava em primeiro lugar 10 segundos na frente do segundo lugar. 10, 20, 30 segundos. Ele tá meio desanimado. Ele tá empurrando esse carro aí até dar uma melhorada nele. Pelo menos o Sainz, ele falou na entrevista que a Ferrari afirma que sabe os problemas do SF23. Mas a equipe precisa de tempo pra melhorar. Eu acredito que o maior problema da Ferrari são os pneus duros. O Sainz disse que a Ferrari tem mais degradação de pneu do que a Mercedes e a Aston Martin. Pelo menos ele acrescentou que o time tem ciência das falhas do carro, mas que precisa de um tempo pra realizar os ajustes necessários. Mas deixa aí nos comentários, você acha que a Ferrari tem condições de dar um salto até o grande prêmio da Austrália? Eu acredito que sim, mas eu acho que eles estão longe do nível de uma Red Bull. Eu não sei se você percebeu, mas no finalzinho da corrida deu pra ver que o clima da Red Bull com o segundo piloto não é tão interessante, né? O rádio que o Pérez recebeu lá, que ele tava se comunicando com a equipe, mostra uma certa insatisfação do piloto com a equipe. Aparentemente não é fácil ser um segundo piloto na Red Bull, principalmente quando o cara é competitivo e ele sonha em ter ótimos resultados. Mas parece que pro Pérez ser campeão mundial na Red Bull, o Verstappen tem que errar muito. Eu gostei do desempenho do Sérgio Pérez nesse final de semana, principalmente no momento em que o Verstappen ficou atrás dele. A gente pôde perceber que o Pérez conseguiu manter ali na ponta, estavam os dois carros iguais. Mesmo o Verstappen sendo um cara muito rápido, ele não conseguiu acompanhar até o final. É claro que o Verstappen é muito mais piloto que o Sérgio Pérez, o Verstappen largou lá no fundão e foi pro segundo lugar. Mas a gente não pode tirar o mérito da corrida sólida do Sérgio Pérez também. Eu achei que ia rolar uma briga do Max Verstappen e o Pérez no final da corrida, né? Pra gente ver se ia rolar alguma porradaria. Mas infelizmente o Verstappen começou a ter problemas no carro dele de confiabilidade e ele teve que andar num modo mais conservador. Mas na volta 39, os engenheiros falaram para ambos os pilotos. Não tem necessidade de vocês virarem na casa de 32, porque a Aston Marche tá bem longe. Então vira na casa de 1,33 pra conservar o carro até o final da corrida. Virando 34, os caras já ficavam na frente de todo mundo. Aí beleza, como o Pérez é de boa, ele não, beleza, vou virar na casa de 33. E o Verstappen não falou nada, ficou quietinho e virando os 32 dele só baixando a diferença. Aí como o Verstappen tava ignorando a mensagem, o Pérez perguntou, Uai, por que vocês tão pedindo pra me virar 33, se o Verstappen tá virando 32? No meu ponto de vista, o Pérez entendeu que a equipe tava pedindo pra ele andar mais lento e o Verstappen manter o carro mais rápido pra buscar o Pérez. Só que a equipe tinha conversado com os dois pilotos e o Verstappen ignorou. E o Pérez, como ele é um segundo piloto e ele não tem essa bola toda do Verstappen, ele tava respeitando, só que o Verstappen ignorou. Aí o Pérez achou que a equipe tava fazendo um esquema pro Verstappen ir embora. Aí ele ficou chateado. Aí como o Pérez viu que o Verstappen tava virando na casa de 32, o Pérez manteve essa média também. O Pérez estava com um ponto da melhor volta, ia liderar o campeonato, ia bater um recorde do país dele. Com certeza os mexicanos estão muito chateados com o Verstappen, né, velho? E o Verstappen na última volta tira o ponto da volta mais rápida do Sérgio Pérez. Eu acredito que outra oportunidade dessa esse ano vai ser difícil o Pérez ter. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessas atitudes do Verstappen. Cara, e o Lance Stroll, hein? O filho do dono da equipe Aston Marche não tá tendo sorte esse ano, hein? Primeiro ele começa a temporada com um punho machucado. Ele disse na entrevista que ele não tá 100% ainda. E nesse grande prêmio da Arábia Saudita, na volta 18, ele começa a relatar que tá perdendo meio segundo por volta. A cada volta o carro começa a perder desempenho. E ele começa a ver fumaça no carro dele. O chefe de equipe pede pra ele parar o carro imediatamente. Ele para num ponto estratégico. Mesmo assim, os organizadores do evento pedem pra entrar um safety car, que eu achei totalmente desnecessário. Se você vê o posicionamento do trator, onde é que tá o carro? Eu acho muito difícil alguém escorregar ali ou bater e conseguir acertar o carro do Lance Stroll naquele posicionamento que ele tava ali. Então achei totalmente desnecessário e estranho também o safety car parar naquele momento ali. Eu acho que os organizadores do evento tomaram essa decisão pra galera juntar e ter mais brigas durante a corrida. porque ao longo do tempo o pessoal vai se afastando, né? A gente vai vendo quais são os melhores carros. Então eu acredito que eles tomaram essa decisão pra juntar a galera. Deixem nos comentários o que você acha. Porque aquele safety car ali foi totalmente desnecessário. Eu fiquei triste pelo abandono do Lance Stroll. Eu acho que ele é um cara que deu uma melhorada se comparar desde quando ele começou. Eu acho que ele hoje não pode ser considerado um piloto pagante. Deixem nos comentários o que você acha. Porque ele tava em uma boa posição. Ele tava em nono e ele tava buscando a galera. Ele tá bem rápido. No qualify ele tava virando bem pra caramba. Mas no finalzinho ele errou, cara. Ele tava vindo ali pra ficar na frente do Alonso. Mas infelizmente vamos ver se ele vai tá melhor no Grande Prêmio da Austrália. E falando na Mercedes, ela disse que viu melhoras no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Mas o Hamilton discorda. Ele disse que a estratégia não funcionou. Mas eu acho que mesmo se a estratégia funcionasse, eles não tinham carro pra ficar nem em terceiro lugar, na minha opinião. Eu acredito que o Hamilton tá servindo de cobaia assim como foi no ano passado. Ele e o Russell estão utilizando configurações de tonagens diferentes nos carros. E o Hamilton relatou que a configuração que foi utilizada no carro dele tava muito limitada comparado com o carro do Russell. O chefe de equipe, o Totowulf, disse que o carro em comparação com o Grande Prêmio do Bahrein tá bem melhor. Eu concordo com isso. Ele disse que ficou feliz com o desempenho. E ele acredita que estão indo pro caminho certo. Eu acredito que sim também. O carro teve um desempenho muito bom. Tava na frente das duas Ferraris. Pelo menos em questão de degradação de pneu, eles estão bem melhores. Mas deixa aí nos comentários o que você achou desse final de semana Grande Prêmio da Arábia Saudita. E se você gosta desse conteúdo, deixa o like e manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Tem lista de dicas na descrição. Todos os dias eu faço lives na Twitch a partir das 9h, 9h30. Cola lá pra gente trocar uma ideia. Lembrando que chegou a Overclock 2.0. Você que gosta desse produto, não esqueça de utilizar meu cupom que tá na descrição. O link tá aí também pra você conhecer. É um produto 100% natural. Tem vitaminas, antioxidante. Ela te dá mais foco, mais concentração. Seja pra praticar esportes, trabalhar, estudar ou jogar. Até pra você criar conteúdo também, que ela te dá muita concentração. Eu gosto muito, principalmente pra criar esse tipo de conteúdo. Então conheça o produto, o link na descrição, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.